Olá, mulheres! Bom, como prometido, hoje estamos aqui de volta com esse casal maravilhoso que é o pastor Esmeralda Campelo e o pastor Vilela, que juntos têm quantos anos de casado, pastor? São 86. A senhora tem 86, o pastor Vilela tem... não, a senhora tem 87. E ele? 96. 96. E juntos de casado? Bom, eu casei com 20, quase a conta. Então, são 66. É. 66 anos de casado. Isso. Gente, olha só, todos fofinhos, ainda com a mesma curiosidade do começo. E conta pra gente, assim, um breve histórico de como vocês conheceram. Ele foi trabalhar no Colégio Batista em São Paulo, a convite do pastor Enéas Donini. E no dia, eu era a mais levada no colégio. Fazia bagunça. E aí, ele foi pra disciplina. E eu sei que eu ia descendo as escadas e ele ficou me olhando e pronto, ficou olhando, até hoje tá olhando. E aí, logo, logo, propôs namoro e tal, né? E logo foi o casamento. Então, são esses anos todos de casado, né? Com o mesmo carinho. Ele é realmente muito carinhoso e muito dedicado. Tem algum segredo, assim, pra manter 66 anos de casado? É só não dar muita bola. É ser sempre desejado. Sempre desejado. É, nunca se oferecer muito. Amar e ser amado, né? Isso. É uma via de mão dupla. Isso. E no começo do casamento foi difícil, pastor? Pra mim foi. Porque foi até engraçado. Porque nós fomos pro hotel e eu entrei no banheiro e fiquei lá e não queria sair mais. Era três horas da manhã e eu tava dentro do banheiro. Aí ele foi me chamar. Na noite de lúpiter? É, na noite de casamento. Porque eu não tinha muito conhecimento das coisas, né? E aí ele bateu na porta e falou, você não vai deitar? Falei, tô indo, tô indo. Aí fui, fiquei em frente do espelho, fui ler a Bíblia, li o Salmo 119 duas vezes inteiro. E ele de pé com a mão do meu ombro. Até que uma hora ele falou, vamos deitar, eu não vou tocar em você. E realmente cumpriu. Tocou, tirou o atraso depois. Eu amo, Ingeralda, hoje com a mesma intensidade dos 68 anos passados. Com a mesma intensidade, pastor? Foi a ação do nosso tratamento, certeza absoluta, foi a ação de Deus. Amém. Até a minha saída de Minas, para ir para o horizonte, depois ele para São Paulo, saiu para ajudar o meu pai. Deus usou meu pai, está ali atrás dele, a minha mãe, para desmanchar um caramelo que eu ia rezar e andar para ajudar. Em 1939, mandou o irmão dele lá me buscar. Aí eu fiquei enrolando e eu estive a dizer, você conhece seu pai, né? E a nossa família, e a nossa família, o seu pai, o seu santo, foi comigo e a gente me buscar. E te leva mesmo daqui. E a sua ação é um domingo. E a sua ação, Deus age dessa maneira. Amém. E aí voltei de lá e vim para Belo Horizonte, em nossos parentes. Fiquei aqui em 1941 de janeiro. O que aconteceu, meu filho era crente, levou na igreja de artista, já aceitei o banheiro e levei o banheiro para saber a caminhada toda. Depois, em 1947, eu fui trabalhar com a turma de São Paulo, achei essa bichinha. Qual que é a importância de viver um casamento com a aprovação de Deus? É que Deus nos deu, Deus nos casamento. Eu, para mim, é uma mulher maravilhosa. E Deus nos deu uma família extraordinária. Hoje, filhos dações, família de nós tem 75 membros. É a maior família, é uma pessoa, maior família dos meus irmãos. Eu tenho 75 membros de nós. Eu sou um nojeito da vida. Amém. 96 de nós. Glória a Deus. E, pastor, e para a senhora? Qual que é a importância de viver um casamento com a aprovação de Deus? É, é muito importante porque você vê os frutos, né? Eu já estou vendo bisnetos e todos eles no caminho da verdade, né? Eu fico muito feliz de receber aqui os bisnetos que conhecem a Bíblia, né? Que comentam, que falam. Para mim é muito importante, né? Com a família na presença de Deus. Amém. E essa cumplicidade, essa admiração, esse respeito precisa ser conservado na trajetória inteira de um casamento, né, pastor? É, eu, por exemplo, eu respeito. Ele realmente é o chefe, ele realmente manda. Ele não é uma pessoa assim toda, do jeito que ele está aqui, todo delicioso. Tem hora que ele é bravo. Ele é um homem bravo, sabe? Ninguém acredita que ele manda em mim, mas ele manda. Para a senhora, o que é ser submissa? Ser submissa? Eu acho certo. Eu acho que é bíblico e é uma das coisas que levam o casamento a um bem estar. E uma, quando você é submissa ao marido, você sabe que está obedecendo a Deus e as coisas resultam em bens. Quando a gente fala em submissão hoje, muitas mulheres já começam até a sair do vídeo, a ficar assim, ah, esse papo de submissão. Ah, eu hoje tenho uma vida independente, eu sou autônoma, eu posso cuidar dos meus filhos, tenho minha própria condição financeira. E submissão às vezes soa como uma mulher que é humilhada, que é oprimida, que é rebaixada e que é inferior ao homem. A senhora acha isso? Não, eu acho que é bíblico, é certo e dá um bem estar. Porque você, bom, a responsabilidade é dele, né? Você é submissa, ele manda, você faz. É claro que você não vai fazer coisas erradas, né? Não vai submeter a uma pessoa ímpia, a um credo, né? Por isso que deve sempre buscar um cristão, quem é cristão deve casar com um cristão, né? E a submissão dentro da palavra. Nada que exceda os ensinamentos livres. Eu me sinto honrado em ter a esmeralda com minha esposa. Amém. Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz com uma felicidade imensa. Amém. Eu me sinto feliz. Eu te agradeço a Deus. Todos os dias, os esmeralda sempre reditores. Amém. 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 Fique quietinho, para de falar. Ai, é tão bom, a minha vontade é ficar aqui mais e mais conversando com você. Glória a Deus E assim, é muito bom, sabe A gente ser inspirado, edificado Com uma história tão linda Com um amor tão grande Que a gente pode ver que os anos passaram As lutas, né As adversidades, as circunstâncias Poderam até surgir Mas o importante O legal da gente ver É que isso não foi maior O amor que os une, né Porque quando Deus realmente Une duas vidas Ali, uma coisa que eu tenho aprendido Pastor, é que Deus não une pessoas Une propósitos E é tão bom a gente estar caminhando com uma pessoa Que está na mesma visão Está no mesmo propósito E ter vocês, assim, né Como essa inspiração para muitas outras vidas É o que faz a diferença E a gente pode acreditar Num casamento saudável Num casamento feliz Num casamento que passa a prova Mas dá a glória a Deus E vem, se aprende E tira uma lição com isso tudo, né Que olha para trás e fala assim Eu faria tudo de novo Muito obrigada, viu Deus abençoe Tem algum recado que você deseja para as solteiras Que estão à espera desse Para viver um amor O romance é a maneira de Deus É colocar na mão de Deus Deixa Deus escolher Porque quando a gente escolhe Escolhe do jeito errado O jeito de Deus é o melhor Amém Deus abençoe Obrigada, viu pastor Deus abençoe a vida de vocês Obrigada Que eu trabalho Amém Amém Que você seja inspirado Por essa história tão linda Até a próxima Até a próxima E aí